Eu tenho muita certeza se vai rolar, porque chega lá a dinâmica é outra, a dinâmica é chapas que se apresentam, que disputam, que formam a direção por proporcionalidade. E depois a escolha da secretaria de formação, ela provavelmente não vai ser feita, com certeza, nem dentro do encontro estadual, mas se feita depois em reunião da direção estadual. Então nós temos que tentar ampliar um pouco esse debate, mas tem a ver com isso, com a escolha do secretário de formação estadual, não é com quem a gente vai escolher aqui na máquina, onde ter vínculo estadual e tal, não precisa ser da direção estadual para ser secretário ou estar na secretaria de formação da máquina. E outra coisa é o seguinte, a gente vai tentar encaminhar, e quando eu falo a gente vai, é porque eu acho que independentemente se ficar na direção ou não, eu vou continuar tentando trabalhar e militar na formação jurídica na região, a gente vai tentar implementar e consolidar um coletivo de formação na região. Para isso nós vamos fazer contatos nas cidades. Então eu gostaria que os companheiros e companheiras já começassem desde agora a se preocupar em buscar, identificar pessoas nos seus diretórios que tenham um pouco de identidade com o trabalho de formação, que tenham vontade de fazer o trabalho de formação, para poder indicar para esse coletivo, para ele existir de fato. Para quando a gente passar um comunicado, dar uma ligada no meu diretório pedindo, ou chamando uma reunião de formação, para que o pessoal venha e mande quem mais estiver interessado nisso. porque se o cara já vem com vontade de fazer, já é meio caminho andado, é mais aí tudo. Não existe, eu não existe. A gente tá focalizando a morena lá, a gente não vai. A gente tá focalizando a morena lá, a gente não vai. A gente tá focalizando a morena lá, a gente não vai. A gente tá focalizando a morena lá, a gente não vai. A gente tá focalizando a morena lá, a gente não vai. A gente tá focalizando a morena lá, a gente não vai. A gente tá focalizando a morena lá, a gente não vai. Pra entender essa política, é necessário a gente pensar um pouco mais pra frente do que simplesmente nas eleições de 92. A avaliação que o partido faz é de que a campanha pra presidente, a campanha eleitoral pra presidente de 89, ela foi, ela demarcou o campo dentro da conjuntura brasileira. Onde a gente esgotou uma fase de lutas do campo popular e democrático, dos partidos de esquerda. E por outro lado também, a elite brasileira também começou a reformular e a repensar as suas formas de manter a hegemonia na sociedade. Então, essa fase se esgotou nas eleições pra presidente e o que nós temos hoje é que o governo Collor é a pessoa do presidente Fernando Collor. Eles estão representando, pra elite brasileira, é uma nova investida, uma nova maneira de buscar conservar e ampliar a hegemonia da classe dominante dentro do nosso país. A partir de uma política que vem traçada, se não completamente, mas que tem muita influência, da política neoliberal dos países centrais do capitalismo. Estados Unidos, Europa e assim por diante. No campo da esquerda, a gente também esgotou uma fase que iniciou no final da década de 70, que foi uma fase de resistência, de acúmulo de força, de contestação. E que teve, e que se configurou e teve a sua maior expressão na campanha presidencial também, com a figura do companheiro Lula, sendo, indo pro segundo turno das eleições e quase, com muito pouco, deixando de ganhar, de conquistar a presidência do país. Então, a partir desse novo momento que a gente está vivendo na conjuntura do Brasil, nós temos que pensar as eleições de 92 como um momento onde a gente continua disputando a hegemonia com a elite brasileira, com a classe dominante, porém disputando já no novo patamar. Onde nós temos obrigação de, além de contestar, além de ser oposição a essa elite, de apresentar propostas para que a gente possa convencer setores amplos da população de que nós temos um projeto para esse país. E nós temos que fazer isso, mesmo a partir de eleições municipais. Quer dizer, não dá hoje para a gente enfrentar mais eleições municipais, simplesmente sendo um foco de contestação, um foco de oposição. Nós temos que tentar elaborar, o mais amplamente possível, dentro do partido, e junto com outras forças políticas, propostas viáveis para administrar desde municípios até o próprio país. Isso tem reflexo para as eleições de 94 para presidente, onde mais uma vez, pelo menos até o momento, a nossa avaliação é de que vai estar dada novamente uma polarização na sociedade entre principalmente dois campos, que é o campo popular e democrático, que vai juntar partidos de esquerda e centro-esquerda, e o campo da classe dominante, com partidos de centro-direita e direita. Quer dizer, o resultado eleitoral de 92 tem uma incidência fundamental na possibilidade, nas possibilidades para 94. política de aliança, para a gente poder ter uma análise mais concreta de o que está acontecendo na região e em cada município. No primeiro momento, a gente não se recusou a fazer qualquer tipo de discussão. E aí fizemos, avaliamos em cima de, às vezes até de caso a caso, de cada cidade mesmo, por causa do que estava sendo proposto. No final, o que ficou para a gente? Ficou o seguinte, que dentro dessa política de aliança tirada a nível nacional, quando a gente chega aqui no Mildinho, aqui nas nossas cidades, a gente tinha que preservar algumas coisas das quais a gente não pode abrir mão. Principalmente, a identidade do nosso partido, a identidade de oposição ao governo do Polo, a identidade de oposição ao percínuo do Estado, essa a gente não poderia deixar de aluir na política de alianças. Por mais que ela fosse favorável dentro de algum município, por exemplo, a eleição de um ou dois vereadores. Alguns princípios, para que a gente não perdesse a identidade do partido, na cidade, na região, era necessário manter. Até porque hoje nós temos situações diferenciadas, onde em algumas cidades o PT é uma força política consolidada, e em outras cidades ela é uma força política tentando se consolidar ainda, a gente tinha que manter um perfil para poder consolidar essa força política. E aí, nesse sentido, é que a gente está colocando hoje novamente essa discussão, e como eu falei no começo, é uma discussão que já está, nós temos uma política de aliança tirada, determinada, voltada na direção nacional, mas nós julgamos que fosse importante voltar e debater com vocês essa política, não para modificá-la, porque a gente não tem prerrogativa para isso, mas principalmente para a gente tentar parar algumas arestas e tentar principalmente referendar essa política de aliança, para que a gente possa ter mais firmeza na hora de firmar essas alianças e para que a gente possa pensar um pouco mais a longo prazo. Porque se a gente hoje tem, nas nossas cabeças, nos nossos corações, no nosso discurso, a vontade de construir o socialismo no Brasil, nós temos que pensar que a tarefa da construção do socialismo não é tarefa para 92, nem para 94, nem quem sabe, talvez nem para o final desse século. Que é uma política que nós temos que implementar com pensamento de muito mais longo prazo. E, portanto, as alianças que nós estamos fazendo hoje, elas podem ter um reflexo fundamental naquilo que a gente foi implementar de política depois. Quer dizer, às vezes hoje a gente, digamos assim, perdeu um pouco a expectativa da eleição de um prefeito ou de um vereador em função de uma política de aliança, pode nos trazer, isso o PT já comprovou nos seus 12 anos de história, pode nos trazer um dividendo político muito maior para o futuro. Há já visto, só para citar um exemplo e tentando encerrar, a questão do colégio eleitoral, onde a sociedade todinha, e os meios de comunicação e a direita, jogou o PT num gueto. Quer dizer, o PT não foi para o gueto, o PT tem uma posição coerente com toda a sua vida partidária. A sociedade, os meios de comunicação e os partidos de direita, nos jogaram no gueto. Mas foi essa coerência política que elegeu Erundir em São Paulo, que elegeu o Bacarim em Jamão de Cabal, que quase elegeu o Lula para o Lula, presidente em 1989, e assim por diante. Então é isso, companheiros, a gente está colocando a discussão, queríamos saber se algum companheiro ou companheira do plenário quer se manifestar sobre isso, para a gente poder encaminhar e tentar fechar. Nos procurando, pessoas às vezes não filiadas, às vezes filiadas, às vezes dirigentes de outros partidos, e às vezes simpatizantes de outros partidos. nos procurando e oferecendo material para a companhia. Só para exemplificar, o presidente do PRN, lá em Bombó, é um tombo. E devido à desilusão que ele teve, inclusive quase foi envolvido num escândalo, sem ter nada com o peixe, o cara veio oferecer camiseta para nós. Quer dizer, não, mas não tem compromisso nenhum. Eu posso arrumar umas camisetas, eu mesmo. Tem uma pessoa lá também na cidade, comerciante, tem uma casa de tintas, e pediu para que eu fosse buscar na loja 20 sacos de cal para ajudar a gente fazendo fundo nos muros. E tem também um problema na cidade, um racha no PMDB na cidade, que tem três prévios de dados, e o prefeito lá provavelmente vai conseguir empurrar o candidato dele, com ela abaixo no partido. E isso pode fazer com que algumas pessoas do PMDB procurem a gente para estar apoiando. Eu gostaria de saber da mesa, a gente tem, claro, a postura, a gente deve tomar, mas eu acho que isso pode acontecer em outras cidades. A gente gostaria de saber da mesa, até aonde a gente pode estar pegando essas contribuições. Como fazer isso sem comprometer, sem sair do eixo do partido. Eu acho que daria a beleza colocar isso na aula. Tem gente que a tática eleitoral que nós temos que ter nas próximas eleições... Elas são de ataque, mas também são de defesa. Porque o Partido dos Trabalhadores hoje não é apenas um partido só de oposição política. Nós temos várias prefeituras e o debate político se fará sobre as prefeituras do PT. Então, acho que os companheiros devem estar preparados e se prepararem para fazer a intervenção tática com relação ao governo Córdoba, política neoliberal e todo o amassal de corrupção que está impregnado nesse país. Mas, mais do que isso, talvez, os companheiros devem se prepararem para fazer a defesa das administrações petistas, das nossas prefeituras. Que, com certeza, os nossos adversários irão tentar nos colocar na parede, principalmente com as administrações das cidades maiores, no caso de São Paulo e Campinas. Não tenhamos dúvidas de que, durante o embate eleitoral, seremos cobrados sobre as atitudes da nossa prefeitura de Zerondina, o caso de Jacob Itard. Nós não podemos esquecer desses episódios, que os nossos adversários já estão preparando muita munição, inclusive com os nossos candidatos locais, para colocar no debate. Eu acho, então, que os companheiros têm que pensar seriamente sobre esse assunto, procurar o máximo de informações sobre as grandes administrações do partido, a administração da capital, o caso de Jacob Itard e Campinas, procurar estar bem preparados para o debate, para responder a esses ataques que, com certeza, nós sofremos. Por outro lado, eu acho que, numa questão de tática, não podemos ficar perdendo muito tempo e só fazer a defesa das nossas administrações, sabendo por que também que ocorreram algumas falhas. Mas o importante é responder rapidamente a esses ataques e partir para a comparação com os aspectos positivos, que nós sabemos, em linhas gerais, que existe avanço nas administrações petísticas, na área de saúde, educação e outros setores. Mas nós estamos sabendo desses avanços? Acho também que a prefeitura de Abus Cabal tem que ser muito mais conhecida por todos nós. Eu acabei de sair hoje bebedor com um corte de energia na cidade e, consequentemente, de água. A cidade está, até as 13 horas, sem abastecimento de água e de energia. Conversando com o companheiro Jardim de Cabal, ele me informou que, em Jardim de Cabal, se há um corte de energia, a prefeitura petista tem condições de abastecer o município com água independente do corte de energia. Olha, isso é extremamente importante, que nós façamos essa comparação para o eleitor, para o cidadão nosso, no dia a dia. Eu acho que temos que pensar, seriamente, a macro-região, em preparar, talvez, um dossiê ou muitos subsídios sobre as prefeituras que partiam os trabalhadores, tanto da capital, como, especificamente, a prefeitura da nossa região, a prefeitura de Abus Cabal, para nós termos munições, também, para fazer essa defesa de tática. Também, reafirmo isso, perante a experiência de nós, vereadores. Acho que, também, alguns companheiros têm que estarem atentos, mesmo que forem companheiros que estão se contratando pela primeira vez, sobre as experiências que os vereadores petistas nas câmaras municipais. Nós temos companheiros na região, que têm uma experiência muito grande nesse sentido, e temos que socializar essas informações, porque não podemos, também, fazer discurso de vereador de coisas inatingíveis e, às vezes, demagógicas. Então, acho que temos que pensar, seriamente, no dossiê sobre esses casos. Vamos conversar sobre isso aqui no plenário, enquanto nós estamos no encontro. É que é o seguinte, a gente acha que é natural que, durante a campanha eleitoral, tem pessoas que, por um motivo de ter mais dinheiro, de ter facilidade para uma ou outra coisa, ofereçam material de campanha, ofereçam camiseta, ofereçam papel, ofereçam rodar um boletim, ofereçam coisas que podem ajudar os candidatos a fazer campanha. Não existe, a princípio, por princípio, não existe grandes problemas nisso, porque é uma pessoa que está apoiando. Do mesmo jeito, por exemplo, que qualquer um de nós pode cotizar para a campanha de um candidato dando dinheiro no nosso salário, uma outra pessoa pode dar um pacote de papel. Ou mais do que um pacote de papel, se tiver mais dinheiro, se tiver bastante papel guardado. A questão é avaliar dentro da cidade, dentro do diretório, dentro do partido, por que é que está sendo oferecido isso, quando isso parte, por exemplo, de uma pessoa que tem projeção política na cidade, quando parte de pessoas que a gente sabe que tem tradição, tradicionalmente em ligação com políticos que não estão aliados com o PT, que não estão dentro do nosso campo de aliança. Um empresário da cidade que a gente sabe que tradicionalmente tem aliança com a direita, de repente está oferecendo coisa do PT, então quer dizer, alguma coisa tem aí, então precisamos ver o que é. Essa análise tem que ser feita caso a caso, não tem jeito de você definir uma política, a gente aceita de todo mundo ou não aceita de ninguém. Por outro lado, tem algumas coisas que são questões legais, e que eu pessoalmente não tenho, não sei se alguém pode ajudar aqui na mesa, algumas coisas legais que a gente precisa observar na hora da eleição. Por exemplo, alguém te ofereceu uma camiseta e junto com ela botar uma propaganda da empresa que está oferecendo esse material. Quer dizer, tem certas coisas que não podem aparecer, não é permitido uma coisa dessa, por exemplo. Você tem um boletim, tem um jornal de campanha de um candidato, e no jornal aparecer propaganda da firma que te deu aquilo de presente. Quer dizer, o cara está querendo fazer o quê? Propaganda desde o... E por outro lado não é permitido pela lei. Então se o cara quer ajudar, ele está ajudando, ele não fazendo propaganda. Então tem que medir essas coisas, dar uma olhada na legislação em alguns casos, e do ponto de vista político, e considerando assim que a gente está tentando introduzir uma discussão de política de aliança, se a oferta vem de alguém que a gente sabe que não está dentro do campo do PT, nós temos que tentar ver o que está acontecendo, porque esmola demais até o santo desconfia. A questão é ela ter um problema quando uma coisa é muito grande e tem ligação política, quando não tem, ou não tem ligação, às vezes é pessoal contra o candidato, isso não. Não tem, 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 não tem. Essa discussão de política é deliança. Seja dúvida do ponto de vista geral, seja dúvida do que está acontecendo na sua própria cidade. Se tem alguma coisa para ser debatida ainda, acho que esse é o fórum para debates. foi nessa intenção que a gente introduziu uma nova, se não tem problema, então nós estamos ótimos. É isso que foi o livro. E o nosso publicito, o galês de próxima prancha, chamado Jake Barber, esse partido foi fundado, só que esse PSD é uma facção do PNDV. Existe um caso muito sério lá, lá o PSD é contra o PNDV. E nos candidou a nossa comunicação com ele. Eu queria saber qual a condição... E apareceu o momento. Nós, em Natal, acho que os companheiros, companheiros que estão acompanhados pelo jornal, aí da STN Nordeste, né, de tanto da via que falou aqui, nós, em Natal, nós estamos realmente com um problema sério. Eu não quero nem polemizar a questão de ser favorável e contrário, mesmo porque nós temos claro, evidente, que as deliberações do Diretor Nacional já mostram para nós onde é possível fazer as políticas de aliança e tal. O que nos traz bastante dúvidas, principalmente no caso de Martão, é que o que está acontecendo vai o seguinte, é uma discussão, uma consultação, em se fazer aliança com o PTB. Então, veja, agora, nós temos uma deliberação do Diretor Nacional que mostra para a gente claramente, que todo mundo sabe, qualquer criança, cientista, tem sabe, né, da possibilidade de ser ou não. Agora, o que chega para nós, no nosso caso de Martão, é muitos informes que vêm de cima para baixo, né, que dizem o seguinte, cada caso é um caso, tem que se escutar a possibilidade, não há possibilidade, e depois de provar. Nós temos em Martão, companheiros que estão se posicionando, analisando o problema de Martão, já tem se posicionado favorável mesmo, mas temos companheiros que têm posição contrária. Está certo? E já foi feito alguns encaminhamentos, algumas discussões plenárias e tal, e me parece que agora, me parece não, está agora para levar para a instância superior, no caso, a executiva estadual ou o encontro estadual para tomar uma posição contra o caso de Martão. O que se discute lá é mais ou menos aquilo que alguns companheiros diziam aqui, companheiros da mesa, dizendo que, às vezes, por questão de se ver que podem eleger um ou dois vereadores e tal, e não se torna, acha que pode se tornar viável com a coligação. Em Martão, o que realmente se discute é a tática de que, se coligando com o PTB, possivelmente, com toda certeza, o PT, sendo cabeça na chave, ganha-se as eleições de Martão. Quebra isso, também nós temos claro, quebra lá um retuto jaimista, do deputado Jaime Jimenez, quebra um retuto coercista, pode fazer crescer o PT na região, quer dizer, pode, né? É aí que está as dúvidas. Então, agora o que tem vindo para nós muitas informações, é de que alguns companheiros, até mesmo da executiva, ou pessoas do diretório, têm dito que é possível analisar se haver uma aprovação do conjunto do partido em Martão, pode ser até que seja possível isso e tal. Então, a gente acaba, dentro do próprio internamento no partido, a gente, às vezes, que tem condição contrária, acaba levando para o lado. retaliação, coisas incríveis, e infelizmente acaba acontecendo. Então, eu não sei até que, uma vez que a mesa nos cutucou e a gente veio aqui colocar essa situação, quem sabe até a mesa poderia colocar alguma coisa com relação a essa questão. Mas ele já tinha um diretório legalmente constituído. E o que se percebia é que não havia as mínimas condições de disputar as eleições de 1988. e tinha duas avaliações, quer dizer, disputa a eleição, mesmo sabendo que não vai ganhar uma chapa própria, todos os candidatos do PT, inclusive com pessoas totalmente desqualificadas, algumas pessoas do ponto de vista político, ou a gente volta a ser comissão provisória, se for o caso, e não disputa as eleições. A avaliação daquele momento, em 1988, eu morava em Campinas, não estava no local ainda, era que se deveria disputar as eleições. Então, vou colocar aqui, resgatar o que uma companheira colocou aqui no período da manhã, ela questionando essa tática de abrir, fundar o partido em algumas cidades, através de comissão provisória, ou fundando diretórios mesmo. Quer dizer, isso nos leva a repensar se realmente essas pessoas, nessas cidades, têm mesmo condições para tocar o partido. E o que se revela hoje em Pococa é o seguinte, eu, como candidato a prefeito, estou carregando um fracasso que foi a campanha nossa em 88 em Pococa. Foi um fracasso político muito grande, não tivemos, passou longe de eleger um só vereador em 17 cadeiras, somando todos os vereadores, mais a legenda, nós tínhamos apenas 900 votos, e esse fracasso está se refletindo agora na nossa campanha. A gente poderia estar bem mais fortalecidos, se não tivesse disputado aquelas eleições. Os companheiros da mesa também abordassem essa questão da gente não estar saindo disputando eleições em cidades que realmente não tem condições e às vezes nem que elegeria um vereador. Se isso realmente faz avançar ou se a direita passa por um roubo com o professor para cima de nós. É isso. A gente teve aqui um seminário, mas como não ficou bem esclarecido, talvez quase o tempo, eu queria perguntar o que é o seguinte, Cravinhos é uma cidade que tem vários problemas, inclusive esse que o companheiro Barrinho falou agora há pouco, que na última eleição o pessoal, era um outro pessoal que estava na direção do partido e eu acho que eles brincaram um pouco com a legenda do partido e lançaram uma candidatura, não fizeram campanha e o partido fracaçou. Certo? E nessa campanha nós estamos assim, é impossível fazer aliança com os partidos que a gente tem gravinhos. o único que a gente chegou a cogitar foi o PSDB que na hora H pulou para o lado do PNDB. O PSB que é o que está o mais próximo do nosso campo de alianças está na mão do prefeito cassado de corrupção. E nós temos dois grupos que são verdadeiras oligarquias na cidade que sempre estão lá, sempre um e outro, um e outro e outro. Então, em resumo, o PT está sozinho nessa. Certo? A nossa vantagem qual é? É um candidato ao prefeito que tem grande receptividade em todas as camadas sociais pelo trabalho que vem desenvolvendo desde que voltou à cidade, uma vez que ele é cidadão de lá, mas estava afastado. E o material humano, certo? Quer dizer, poderio econômico, os caras vão de 10 a 0 na gente. Aliança não te mudaria nenhuma, quer dizer que nós estamos sozinhos nessa. Então, eu queria saber se existe possibilidade da gente ter algum tipo de recurso, algum tipo de ajuda, não só financeira, mas que tipo de ajuda a gente pode ter da macro-região nessa campanha. O que eu acho que é importante, porque o PT, apesar de estar sozinho nessa, tem chance de ganhar a eleição, se o trabalho for bem feito. Só que para fazer um trabalho bem feito, a gente precisa de um pouco de ajuda também, porque para fazer tudo sozinho é difícil. Então, a gente quer saber se tem algum tipo de ajuda que a gente pode esperar. Sério, inclusive a gente pediu, a gente mandou um ofício até para a executiva nacional do partido, pedindo que eles tentassem conseguir uma visita do Lula na cidade, porque dentro da cidade ele tem uma grande importância para os trabalhadores lá, quer dizer, a presença dele do nosso lado no Palango já seria uma coisa importante. Então, a gente está querendo saber que outro tipo de ajuda a gente pode esperar. A preocupação que a gente vê nessas cidades próximas da gente é fazer essa avaliação a nível de que uma aliança pela direita possa trazer algum fruto para a construção do partido dos trabalhadores. Porque a nossa política, a nossa tática eleitoral, ela deixa bem claro aquele documento com quem e como deve-se tratar essa aliança. Nós, o nosso sertãozinho sofrendo no período de fundação do partido, os companheiros do Davi, que acompanhou o pessoal de Ribeirão que está bem próximo, o partido do sertãozinho ele foi criado de uma maneira típica desse pessoal que hoje propõe aliança com essas cidades que vieram colocar o problema. Nós tivemos que fazer um trabalho de remodelação até quase foi de criar um outro partido que após a eleição ficou esfacelada aquela eleição de 82. Então, o que aconteceu depois disso? O companheiro que antecedeu na colocação dele, ele fez uma análise de que ele estaria se tivesse feito aquela um tipo de trabalho anteriormente na outra eleição, hoje ele teria quadro, tipo aquela análise se tivesse feito um vereador o quadro seria diferente. Nós, por exemplo, em sertãozinho, na última, na eleição anterior para o prefeito, nós resolvemos, apesar de todos esses convites que estão sendo feitos para vocês, foram colocados para nós e nós resolvemos enfrentar essa situação. Enfrentar porque nós pensamos, assim como todos que estão aqui, em construir um partido de trabalhadores que dê perspectiva para que a gente transforme essa sociedade. E o que aconteceu? Nas eleições anteriores, agora, eleição do Lula, eleição do Prínio, nós tivemos resultados diurnos, porque eu considero que vem dar referendo à posição que nós tomamos na última eleição de fazer uma defesa do PT, sair sozinho, porque antes sair sozinho e não fazer eleição que iria descaracterizar a campanha e aquilo que nós defendemos. Hoje, hoje nós conseguimos, nós estamos disputando a eleição para ganhar esse encontro. Agora, uma outra coisa que tem que ser colocada é que se começar a pintar essas alianças a esse nível, nós vamos perder no norte que é da gente fazer um projeto de construção que vise, que aponte uma criação de alternativa a nível regional. E é...